Queria saber dos rapazes aqui como é que foi o show hoje pra vocês. Gabriel, você que é parte do prêmio, né? Eu brinco sempre que o convidado especial que vem aqui, o pessoal do BDMG, além de ter a possibilidade de vir aqui fazer o programa, tem a possibilidade também de convidar um músico. E o músico, no caso, hoje aqui, o parte do prêmio é o Gabriel Gross, que tocou bar, né? Foi maravilhoso isso. Como é que foi? Ficou bonito, né? Ficou lindo na gaita, ficou muito interessante. Adorei, adorei tocar. Acho que o convidado é pouco assim, é muito pouquinho também. Quando comecei a esquentar, acabou. Ainda bem que rolou um bis. Mas deu vontade de tocar mais. Muito bom. Gostou demais. E essa coisa de colocar bar pra esse repertório aqui, pra esse rapaziada, pra esse cesteto, como é que foi fazer esse arranjo, Rafael? Vou te pedir pra falar nesse microfone, que assim eu posso rodar e falar pros rapazes ali também. Como é que foi? Eu, na verdade, surgiu porque é uma peça do bar, do cravo, e eu que estava estudando, ainda estou, né? E aí eu canterolei uma melodia e ficava brincando com essa melodia, que é a que ficou na gaita. Mas, a princípio, era uma coisa afetiva, assim, de ficar... Inventei a melodia e tal. Aí, um dia, eu achei que seria interessante com essa oportunidade, e falei, ah, vai ver, ela funciona, assim, experimentar, passar isso pra uma instrumentação, de fato. Aconteceu assim. E como é que é pros rapazes aqui tocar bar nesse arranjo? Quem que podia falar um pouco sobre isso? Antônio, talvez. Você não? Você não tocou nessa? Quem? Felipe, fala, Felipe, sobre tocar bar. Olha lá, tocar bar é sempre bom. Você tem formação... Você tem educação formal também? Tocou música erudita? Eu sou formado em composição, mas eu toco violoncelo desde os 15 anos de idade. Minha formação é muito especial, assim, como músico. Eu tocava na orquestra sacra, lá em São João del Rey, e toco até hoje. Eu entrei em 2000. Então, eu toquei muita música colonial, essas coisas. Eles não tocam bar lá, mas a música é bem próxima, né? É música com... Tem fim religioso, sim, mas é boa música. E tocar bar é sempre bom. Seja com gaita, ou com sintetizador, com violoncelo barroco. Inclusive, uma coisa que a gente fez no ensaio, que a gente tinha pensado se fazia ou não, era... A gente tocou, antes do ensaio começar... De alguém chegar, não lembro o que foi. Mas a gente tocava ela assim. É porque a base é a mesma, né? É. Para o arranjo, para a composição. 4x4. 4x4 não tem erro. Está certo. Yuri, fala como é que foi fazer esse som. Eu vi também aquela coisa da surpresa no pandeiro. Foi na hora que vocês fizeram uma homenagem à neta da Selma do Coco, sobrinha da Selma do Coco. Neta? A neta. A neta da Selma do Coco. Acho que tinha uma intenção de fazer uma coisa aí, uns dois compassos aí de pandeiro, que era uma ideia do Rafael de falar e tocar ao mesmo tempo. Mas ele ficou tímido. Pela contingência também aqui. Eu te entendi. Eu te entendi. E assustava um pouco aqui, eu também ia perder o tempo. Aí achei melhor ficar comedido. É verdade. Tinha um repente para ele fazer isso? Era isso? Eu queria que ele falasse enquanto ele tocasse alguma frase. É porque eu estava compondo essa música e vi que estava ficando formal, aquela coisa. Introdução. Aí eu fiquei, aí fui lanchar, estava no lugar, fui comer, conversei com o cara. Na hora que eu voltei, vou pôr o Yuri para falar alguma coisa. E era para ele falar isso e falar duas vezes, na verdade, que ia ser uma ponte mesmo. Como é que funciona o ensaio de vocês? Alexandre podia falar isso aqui para a gente um pouco. Como é que funciona o ensaio? Rafael chega com o arranjo? Chega com a música pronta? Vocês podem dar palpite? Ou ele é mais rigoroso? Tem que ser do jeito dele. O Rafa manda para a gente as partes, com bastante antecedência. Cada um dá uma estudada básica. E os ensaios são muito loucos. Antigamente era mais louco, hoje em dia está mais tranquilo. Antigamente cada um chegava em um horário. Acho até que não rendia tanto o ensaio. Hoje em dia é um louco mais legal. Está rendendo mais. Cada um dando um pitaco. A gente tem liberdade. O Rafa não é nem um pouco rigoroso. Acaba que no final dá tudo certo. Acaba que no final dá tudo certo. Eu sempre acho que não vai dar certo. A gente fez muito pouco ensaio. E, no final dos contos, rola. Já tocam juntos há alguns anos e em outras formações também. Isso ajuda. É, com certeza. Acho que quem toca aqui há mais tempo com você é o Antônio, Rafa? Será? O João? O João. Estou chamando o Antônio. O Antônio está lá. É, que a gente já se encontrou. Ah, é, o Antônio está aí na plateia. É verdade, tem isso. Diz, João. Faz tempo que vocês tocam juntos. Tocam até em uma orquestra lá em Minas e tal. Na verdade, a gente se conhece há muito tempo. Mas tocar junto é mais na orquestra. Por fora, assim, a gente... É a primeira vez que a gente... Se bem que a gente já fez uns botecos também. Ah, teve um projeto muito legal que a gente fez uns anos atrás, que eram uns filmes antigos, que a gente colocava a trilha... A gente tocava ao vivo as trilhas, que começou com o Felipe, o Antônio estava também... E o Antônio, o Antônio... E o Rafa. E aí, depois, a gente fez esse mesmo projeto. Mas a gente sempre esteve junto. Pergunta aqui da plateia. O Eduardo quer saber do Felipe se você toca... Não, diz aqui. Você toca bem violoncelo. Já ouviu Ioiomá? Tem influência dele? Ah, ele é muito legal, esse cara. Ele é francês, descendente de chinês. Já ouvi demais. Ele é incrível. Com três anos de idade, ele já tocava bar. É uma influência, sim. O violoncelo tem... Eu tiro influência não só do violoncelo, mas de fora também do violoncelo. Obrigado pela elogia. Fico feliz. O Ioiomá é legal. Tem vários estilistas legais. Aqui em São Paulo tem um figura, um grego, que mora aqui, que chama Dimos, que é incrível. Ele gravou as seis suítes de bar em uma versão super pessoal. Ele pegou a edição... Ele pegou o manuscrito da Ana Madalena, que era a esposa de bar, ela fazia cópias para ele, das partituras. Ele botava ela para trabalhar para ele. Ela devia gostar muito do cara. Com certeza. Ele devia ser muito especial, esse cara. Aí descobriram depois o manuscrito que era dela, que tem todas as arcadas trocadas. É uma loucura. Ninguém leva muito a série. Aí o Dimos pegou e tocou tudo. Tudo. E gravou as seis suítes na versão da Ana Madalena. É bem legal. Além disso, ele é improvisador. Tem muito estilista legal. No Brasil tem o... O Jacques Morelimbal, que além de estilista é um baita arranjador também. O Menezes, que aí já é mais do lado do Ioiomá, que é um grande concertista, ganhou com 20 e poucos anos, ganhou o concurso lá, Tchaikovsky, lá na Rússia. Antônio Menezes é o Barra Pesada. Então, sim, tem muita gente. Mas eu tiro muita influência de fora também, de outros instrumentos. Tem uma pergunta aqui da Eliette, também da plateia. Aliar delicadeza e força na execução de uma música é difícil? É para todo mundo, não é, Gê? Mas o Rafael, já que está aqui como band leader, podia responder. É difícil. Tocar piano é difícil para mim. Tocar um instrumento, e esses são extremos, a força, se tocar com um som que tenha profundidade no piano, te tocar um grave com uma sonoridade, é difícil. E com delicadeza também, porque o som pode ficar xoxo. Então, com certeza, são extremos que você explora no instrumento a partir de um estudo técnico. Uma das músicas que te deu o prêmio lá do BDMG foi o arranjo para Inútil Paisagem, do Tom Jobim. Conta para a gente um pouco como é que foi fazer esse arranjo, qual foi o caminho que você escolheu para fazê-lo. Você fez um tema mais curto, não é? Fiz um tema mais curto? Não, o tema não. Você transformou o tema em um tema mais curto. O seu arranjo é mais curto do que a versão original do Tom Jobim. O do Tom Jobim tem um improviso naqueles resmungos bonitos. Ele fica... Eu tirei, sim. Eu não fiz uma sessão intermediária. Eu faço uma vez lento, e depois com essa coisa... Parece que está movimentando, mas o andamento é mais ou menos o mesmo. Eu criei, digamos, duas sessões. Duas sessões. Acho que a dele tem duas mais semelhantes e uma ponte no meio, que aí fica maior. Desculpe. Obrigado. Mas aí, que caminho você escolheu para fazer esse arranjo? O que você pensou na hora? Qual foi a sua vontade? Olha, na hora foi... Acho que eu sou tendo ainda a ser muito afetivo com as coisas. Fico tocando, aquilo me emociona e eu entro naquele lugar. Mas, realmente, depois vem cada vez mais, ainda bem, eu sinto que a coisa de uma construção aparece. A princípio foi isso, uma coisa afetiva, ficava tocando aquela música, cantava. Tem muito tempo, tem uns seis, sete anos que eu fico brincando com isso e não decidia algumas notas. Eu imagino que tenha... Eu aprendi com o Antônio Jobim, é escolher as notas, foi aquilo que eu te falei. Então, eu pensei nisso, em uma harmonização que tivesse as notas bem nítidas. Uma ideia de escrita mesmo, de um piano escrito, que soa tudo bem, bem no sentido de pouca coisa. Quando tem movimento, ele também era claro, acho que foi uma coisa que eu queria, que é, de certa forma, que eu falei uma homenagem ao Antônio Jobim. E citei, de certa forma, que acabou que apareceu, por isso que é difícil falar o que veio antes, não sei. Se eu sei que está aqui, eu sinto que esse elemento veio, tem relação com uma coisa do Dr. Jobim, que é dobrar a flauta no agudo, que tem uma hora que o Alexandre faz, e essa história da... Concisão? Pode ser. É. É isso. É, os elementos principais. Está certo. Esse repertório de hoje já está gravado em disco? Vai gravar? Você tem essa intenção? Nossa, essa pergunta é difícil. Não, eu tenho vontade de gravar todas, mas eu não consigo decidir. Tem um tempo que eu estou... Estou num momento muito neurótico, está incrível. Acho que tem muita análise. E tem música sobrando, não é? Um pouco. Ontem, na entrevista, alguém me perguntou uma coisa do... Desculpa. O Zen perguntou. É porque a entrevista foi muito coletiva, a Júpia. Mas aí ele me perguntou da relação com o teatro. Ah, eu contei as coisas que eu fiz com o teatro e esqueci que eu fiz uma música, que está gravada no disco, que foi depois de assistir uma peça, Homem da Cabeça de Papelão, baseada no texto do João do Rio, do Marcelo Bônus. Eu até lembrei que eu mostrei a música para o diretor, tive uma oportunidade super legal, mas eu não... Preciso meditar, na verdade. Não é análise, não. Acho que meditar. Mas, se você for fazer o disco, vai ser essa formação aqui? Não, isso eu tenho certeza. Assim, não vai ser. Não vou pensar uma... Não, isso eu sei, que não é uma formação, isso que me inviabiliza, por outro lado.